Quero saber de você agora, Gabi, ou uma e quanta coisa de ontem pra hoje em dia? Menina, muita coisa e olha só que coisa muito maluca isso. Gustavo Lima tá disposto a processar geral que tá falando que ele traiu Andressa Sweetman, ok? Ok, ele tá no direito dele, porque ele tá falando pra Andressa que nunca traiu ela. Ele falou isso nos depoimentos dele, nos desabafos dele, que nunca traiu Andressa. Porém, ele não contava com ela. O rolê aleatório da vez, gente. Essa colisão de mundos que me surpreendeu. Malu Orrana, ex-mulher do jogador Dudu. Sim, aquela, gente, que tretou com a ex-BBB Munique no mercado. Aquela que partiu pra porrada com o Dudu dentro do carro. Lembro disso. Nervosa ela. Ciumenta, ciumenta, ciumenta. E ela partiu pra porrada com o Dudu porque ela tava com ciúmes. Ela queria voltar com o Dudu. Porém, gente, nesse período que ela tava tentando voltar com o Dudu, ela tava lá, sabe, fazendo o quê? Dando uma fugidinha pro Gustavo Lima. Mentira. Fato isso? Menina, ela falou. Ela falou. E assim, ela não somente escreveu pra Fabiola Hyper algumas mensagens, como ela mandou um áudio pra Fabiola Hyper explicando como foi. A gente não vai reproduzir aqui o áudio porque é de exclusividade lá da Fabiola. Um beijo, parabéns, meu bem. E aí ela pegou e falou o seguinte, ó. Que puro, hein? Meu Deus. Eu estou separada já tem sete meses. E assim, quando aconteceu, ele falou pra mim que já estava separado. Ou seja, não estava. Ai, ai. Bom, na conversa, a Malu entrega que se separou, né? Que, desculpa, que o Gustavo Lima falou pra ela que já estava separado, né? Quando eles conheceram. Mas ela falou que não sabia sobre os detalhes do fim desse relacionamento. Ela falou, a gente não comentava muita coisa sobre isso, não. E aí ela falou que ficou com ele por mais ou menos dois meses. Ui. Dois meses. Ai, gente, que história. Terrível. Pois é, meu bem. Olá, Douta Andressa. E aí essa história começou num rolê que foi uma galera lá pra casa do Leonardo. Olha só o mundo como vai juntando, né? Teve uma festa lá na casa do Leonardo. E nessa festa foi quando a Malu conheceu o Gustavo e começou o Tere-Tete. Aquela influencer lá, a Virgínia, que tá namorando o filho do Leonardo, o Zé Felipe, se não foi ali que eles começaram a ficar, foi ali que eles engatilharam mais a ver. Porque foi a festa, eu acho, da junção dos universos ali, viu? E a Virgínia ficou pistola com a Malu. Pistola. Por ela ter falado que ficou com o Gustavo Lima e citado o nome dela, falou que a Malu é uma mentirosa, que isso não tem nada a ver. Mas, gente, a Malu tá falando que ficou por dois meses com o Gustavo Lima? Gente. Então ele tem que processar ela e não a galera que tá falando, né? Baseado no que ela falou. Vamos continuar com esse assunto, que esse babado é fortíssimo e longo. A história é a seguinte, a Andressa abriu um processo contra o Gustavo Lima. Sim. Certo? Certo. E ela tá pé da vida também, porque ela tá querendo descobrir quem é que vazou esse processo, quem que deixou a imprensa saber da existência desse processo, porque ele estava correndo em segredo de justiça. Mas, espera um pouco. Não foi ela que foi acordada de noite, avisada, que tinha acabado, não sei o quê, não sei o quê? Sim, exatamente. O processo tá rolando antes disso. Não, o processo tá rolando depois disso, né? Ah, depois que ele terminou com ela, que ela entrou com o processo automaticamente. Ah, tá. Porque é o seguinte, eles se casaram com separação total de bens, porém, ela tá averiguando na justiça quais são os direitos dela, porque, afinal de contas, eles construíram... Existe o contrato pré-nupcial, eles não têm? Existe, porém, a lei também prevê que em casos como os deles, onde as partes enriqueceram muito juntas, tem que ter uma divisão honesta aí dos bens, ainda mais que eles têm filhos, né? Então, já tem vários casos que já foram julgados nesse sentido. Pois bem, a Andressa abriu esse processo. Saíram notícias de que a Andressa tinha deixado pra lá o processo, tinha desistido. Porém, a assessoria de imprensa dela mantém a informação de que sim, o processo ainda está mantido. Ela não tirou o processo coisíssima nenhuma. Tudo porque, gente, o Gustavo Lima tá tentando uma reaproximação com a Andressa. Olha só o que o Jornal Extra publicou hoje. que ele se aproximou da Andressa, tem conversado muito com ela e já tem alguns amigos que estão afirmando que eles voltaram a viver juntos e ele falou pra ela que ele está em depressão e o que ele fez do pedido do divórcio foi um descontrole dele no auge do seu pico de depressão. Quem é depressivo, gente, comete umas coisas, toma umas decisões equivocadas. Sim, mete os pés pelas mãos, como eu dizia. Nossa, direto e reto. Ainda bem que ele teve essa lucidez a ponto de, sei lá, pelo menos pedir desculpas pra ela. Será que dá tempo de voltar atrás agora? Então, aí eu já não sei, sabe por quê? Porque ele jura de pé junto pra Andressa que não, nunca traiu ela, nunca. Porém, me vem a Malu Orrana agora e me fala que sim, teve um caso por dois meses com ele. Como que a Andressa vai lhe dar agora? Porque assim... E foi esse ano esse caso? Foi. Agora, pô. Porque a Malu se separou esse ano do Dudu. Ela se separou agora em 2020. Foi, se eu não me engano, ou foi logo depois do carnaval, ou pouquinho antes do carnaval que ela e o Dudu se separaram, de 2020. E aí, a Malu ficou esse ano. E foi nessa festa, na casa do Leonardo, que a Virgínia começou, né, aprofundou o TRTT com o Zé Felipe. Eles estão juntos aqui há quatro meses, né, o Zé Felipe e a Virgínia. Enfim, foi nessa baladona aí que meio que formaram os casais. Ela falou que ficou dois meses com o cara. É muito tempo. Então, assim, de um lado a gente tem a Malu falando isso. O Gustavo Lima tá jurando de pé junto pra Andressa que nunca traiu. E o Gustavo Lima já falou que calúnia e difamação são crimes. E ele vai processar. Malu, se prepara, meu anjo. Se prepara. Porque, ó... Vai ter que ter prova. Então, vai ter que ter prova. Vai ter que conseguir provar. Foto dessa festa na casa do Leonardo tem. Foi ali que começou uma aproximação, né, e não como uma ação do fato, de repente. Então, não sei como é que ela vai. Mas também não acho que a pessoa entra numa dessa... As pessoas fazem coisas que a gente, até Deus duvida. Mas a gente imagina que a pessoa, pra entrar numa dessa, tem provas, né? Sim. Tem o que mostrar. Porque, assim, do nada essa mulher surgiu, gente. Mas do nada. Isso que é o que a gente chama de rolê aleatório mesmo. Porque quando que você vai imaginar que essa mulher aqui, a Malu... Que não tem nada a ver com o contexto, de repente... Gente, eu tô falando essa mulher, assim, apontando só pra ela, não desqualificando ela, pelo amor de Deus. Não, é porque não parece, né, não eram amigos, não eram mundos que se cruzavam. E a Malu, gente, que tá numa briga ferrada na justiça também com o Dudu, por conta de traição que ela alega na justiça, que ela tá revoltadíssima, por conta de pensão. E é muito louco ela abrir esse processo contra o Dudu, alegando traição, e ainda assim, ela ser a amante do Gustavo Lima. Ela garantir que é a amante do Gustavo Lima, antes mesmo dele anunciar a separação da Andressa. Gente, é muito doida essa história, é muito doida. Só espero que todo mundo se resolva, mas... E vai dar pano essa história ainda pra manga de monte. Amiga, vamos falar de outra treta? Eu até vou pular um assunto aqui, diretora, não briga comigo não. Vamos falar do latino. O que aconteceu com ele? Você sabe que ele tem processo atrás de processo, né? Sim, pensão e etc. E agora, essa história aqui eu achei muito maravilhosa. A Fábio Oliveira publicou na coluna dela que a primogênita dele, a Daiane, abriu um processo contra o latino, já tem um tempo, pelo não pagamento da pensão. E todo o acumulado do que não foi pago até hoje, desde 2018, dá 400 mil reais. É um dinheirão. Pois bem, o latino ficou super surpreso. Porque, lá pra Fábio, ele falou que deu um monte de coisa pra ela. Deu um apartamento pra ela morar, pagou um monte de coisa, ajudou ela. E ele falou que tinha feito esse acordo verbal entre a Daiane, né? Que é a filha... a Daiana, desculpa, a Daiana Maia. E a mãe da Daiana, que é a... deixa eu pegar o nome da bonitinha aqui, que eu esqueci. Da Isabel, né? Eles fizeram esse acordo, ele pagou o apartamento pra ela. Ele falou, nossa, foi quase um milhão, né? 900 mil. E ele assumiu toda a dívida, tirou o nome da Isabel, lá do esquema da compra e tudo mais. Ele comprou esse apartamento e deu pra Daiana. Foi um esquema, assim, de acordo de pai. Porque ele falou, olha, eu não tenho mais como ficar te pagando pensão, porque eu tenho outros filhos menores que estão precisando mais de você, né? Você consegue trabalhar. Pois bem, a Daiana manteve o processo. O latino foi surpreendido aí com essa dívida de 400 mil. Ele falou, olha, já faz dois anos que ela não me procura e agora eu entendi o motivo. Eu nem sabia da existência desse processo. E aí a Daiana foi procurada, foi procurada pela Fábia pra falar sobre o processo. Ela falou, deu, assim, ela deu de louca aqui nessa fala com a Fábia, viu? Porque ela falou, olha, que desconhecia a existência do processo. Hã? É. O processo começou sozinho? Exato. Foi a justiça que foi lá e falou assim, vai lá, tem justiça aqui, vamos ver. Vai lá abrir esse processo. Mas tá lá. A Fábia até publicou o número do processo, caso a Daiana tenha esquecido da existência dele. E tá existindo e tá rolando sim. O latino, ele vai ter que pagar essa dívida de 400 mil reais. E a Daiana deu de louca falando que não, não processou o pai. Vixe, gente. Pesado, né? Gabi, tem mais treta por aqui? Vamos, vamos, sim. O assunto é light agora. Então, miga, mais ou menos, né? Porque ainda tem esse universo das separações. Porque ontem a gente comentou aqui, né, sobre o fim do relacionamento do Luan Santana com a Jade Magalhães. E a Jade, gente, nessa separação, ela se deu bem. Ganhou mais de 200 mil seguidores no Instagram. Pra ela que tá seguindo aí a carreira de influenciadora digital, pra ela é muito bom, né? Porque ela acaba valorizando mais o passe dela, tem um alcance maior. Porém, o Luan Santana ontem, gente, tô aqui virando as páginas pra chegar na notícia certinho. O Luan Santana ontem fez um textão nas redes sociais pra falar sobre a despedida, né? O fim do relacionamento dele com a Jade. O texto é muito longo e ele foi bastante poético. Bastante poético. Numa das partes, ele falou o seguinte, ó. Senti cheiro de vida no pescoço dela. Uou! Miga, eu acho que quando eu li ontem... Faz música! E aí ele falou assim também, ó. Sobre a decisão do término, né? Parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele. Isso que você falou de fazer música, eu também não duvido dessa ideia não, viu, miga? Deixa eu até pegar o texto aqui maiorzinho pra falar pra vocês. Foi textão, mas foi bonito. Desculpa, gente, eu não tô rindo da situação. É que o Galdino muda a música na hora e dá um toque tão especial pro momento, assim. Muda todo o clima do que o Gabi tá falando. É música de karaokê, né? Gente, esse relacionamento é tão velho, Regiane, tão velho. Sabe onde eles se conheceram? Ele começou no... não vou falar que é no século passado, porque ele já tava em 2020, né? Na década passada. No Orkut, meu amor. Mentira! A Jade... Qual a comunidade? Quero saber... Ele falou que a Jade subiu no palco dele e ela tinha topado dançar com ele, né? Em um número do show que ele fez. Isso há 12 anos. Passa-se uma parte aqui do texto, ele fala o seguinte, ó. Um dia eu achei a Jade no Orkut e lembrei daqueles olhos na hora. Começamos a conversar. No Orkut consegui o MSN e no MSN consegui o telefone. Aliás, sempre foi assim. Inclusive, depois que começamos a namorar, sempre foi passo a passo, sempre sem pressa, vivendo nossas fases com paciência. Fizemos vários assaltos à geladeira na madrugada pra pegar barro de chocolate pela metade. Um litro de Coca-Cola pela metade. Colocar Stranger Things e ver ela dormir lá pela metade do episódio. Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião. Assistindo ao mesmo filme, apertando o play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com um tempero estranho que eles serviam. Gente! Aqui ele já entregou que as viagens eram só em primeira classe, tá? Porque quem senta lá atrás, gente, muitas vezes nem comida tem, tá? Não dá nem pra escolher, quanto mais reclamar. É, exato, exato. Ainda reclama do tempero, Luan Santana. Nunca gostamos muito de vinho, mas a gente tomava mesmo assim. Porque parece que todo casal tem que tomar vinho pra ser romântico. A Jade gosta mais de gin tônica. E eu de Campari e Whisky. Campari? É zoado demais. Tudo bem pra quem gosta, mas gente, Campari é muito. Vai! Ô, Luan Santana, esse fígado aí tá bem? Campari é duro. Jesus amado, doeu aqui. Só o cheiro já tá... Me perdi. Aí ele falou, ó, mas tomamos champanhe quando ficamos noivos naquele balão em Portugal. Ah, que lindo. Não, lindo isso, gente. Vem pra ir pra Capadócia, balão em Portugal, gente. Ah, eu achei muito chique. Quero passar de balão também. Começou a namorar no balão, tomou um balão. Brincadeira. O perdão do trocadinho. É a zoeira, gente. É a zoeira. Não, é a zoeira. Pelo amor de Deus. É a brincadeirinha aqui, ó. Foi uma tarde de estrelas. Lembramos que ficamos bêbados uma vez ou muito, assim, trancoso. Fizemos amor numa casa na árvore, sentindo a brisa do mar. Foi uma noite de estrelas. Algumas semanas atrás, terminamos. Choramos tanto que parecia que acabaram o estoque de lágrimas. Gente, mas isso não parece coisa de... Ai, eu arrepiei agora. Ai, sério. Não sei se é frio ou se foi esse texto, mas eu achei que tem coisas muito bonitas aí. E que, assim, parece uma pessoa muito apaixonada. Por que que acabou? Se ele tem tudo isso de recordação boa... Liumes, talvez. Gente, eu não tô entendendo nada. É, então, eu achei que... Se alguém escreve um negócio desse pra mim, você... Ah, você desmaiva, pronto. Né? Pois é. Será que acabou o amor de algum lado? Tão lindo, tão poético, tão carregado de coisas boas... Parece que tá cheio de amor ali. Na verdade, assim, por que que todos os términos não são desse jeito? Não é? Você vê que o cara é romântico, hein? É, o cara é romântico até terminar. Até terminar, e assim, em vez de depreciar a mulher, de trazer um monte de história de traição à tona... E processos. E processos, e guarda por... Enfim, um monte de coisa aí. Ele tratou ela de um jeito tão digno, tão digno nessa despedida. Quem que terminou, foi ele ou ela? Então, pelo que o Léo Dias tá contando, foi ele. Porque a Jade era muito ciumenta, ela tava implicando demais com o trabalho do Luan. E tem aquela história também daquela outra cantora, a Julia B. A Jade tava muito enciumada. Nossa, porque ele é irmã do menino que faz o pânico lá do... como é que ele chama? Marinho? André Marinho? Não conheço esse. Não? Não conheço. É um que imita um monte de político, ele é engraçado. Ele imita um monte de gente, ele é muito bom. Não conheço isso daí, não. Não? É que no horário que tá passando o pânico, eu não tô conseguindo ouvir. É que eu tô ouvindo sempre e indo embora pra casa. Indo embora, né? Desculpa, André, mas eu vou tentar descobrir o seu trabalho. Mas ele é engraçado pra gente. Ele é? Ele é irmão dela, não sabia. Olha só que coisa. Bom, eles terminaram. O Luan fez essa homenagem indigna. Que bom que a gente não vai ver a lavação de roupa suja, não é mesmo? E que sejam felizes. E que Luan seja muito feliz e encontre aí o caminho dele, né? Que pena, um casal tão bonito, né? Nossa, e pelo texto eles curtiram pra burro, foram felizes. Bom, como diria Vinícius de Moraes, que seja terno enquanto dure, né? Dá pra gente falar rapidinho mais uma aqui? Dá tempo? Como é que estamos de tempo? Olha, ontem eu tive um dos reprazeres da minha vida. Porque a primeira vez que eu a entrevistei foi em 2015, aí se passaram cinco anos. Tive prazer de falar ontem de novo com ela, com a Denise Fraga, gente. Ai, querida. Que mulher. Ontem ficamos quase 45 minutos ao telefone. Uau, que papo. Só faltou trocar receita de bolo ontem, Denise. Um beijo enorme pra você. Denise, gente, que há 24 anos não atua fixamente numa novela, vem contudo para a próxima, não a próxima novela das nove, né? Mas a próxima inédita. Porque a gente, assim que terminar esse compacto aí de A Força do Querer, vem os capítulos finais de Amor de Mãe, que são os 23, se eu não me engano. E aí vem Um Lugar ao Sol e teremos Denise Fraga, depois de 24 anos, com um personagem fixo em novela, gente. E ela vai interpretar uma mulher que é uma cantora e que sofre problemas, ó, com álcool. Com álcool. Então é um papel muito forte que ela vai trazer aí. E eu acho que é, assim, digno do potencial da Denise. Pra vocês que estão achando 24 anos, um tempo muito longo, fala assim, nossa, mas eu tenho a impressão de que eu vejo sempre a Denise. É que a Denise é essa mulher multifacetada. Ela fez uma participação de três capítulos na novela, desculpa. Ai, gente, foi a de 2016 da Adelaide Amaral. Agora me fugiu o nome. A Lei do Amor, que foi um fracasso de audiência. A Denise só apareceu nos três primeiros capítulos, depois não apareceu mais. E ela também fez uma participação de um episódio em Uga Uga, no ano de 2000. Então, assim, a última novela... Pouca gente assistiu. Então, eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Eu lembro. Eu era criança, amiga. Assistiu umas tranqueiras aí. E a última novela que ela fez mesmo, 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 foi lá no SBT em 1995 e 96, gente. Então, vai vir com um papel zaço. Denise, um beijo, arrasa aí, viu? Tá bom. Gente babado hoje, rendeu por aqui. Rendeu, rendeu. Depois tem mais babado, amiga. Você tem mais, né? Meu anjo, você acha que o negócio tá fácil pro pessoal lá da Fazenda? Ah, e falou que falou que tá bom. Tem umas coisas aqui que a gente precisa comentar, que são... Pesadíssimas. Barraco atrás de barro. Temos um tempinho pra conversar sobre a Fazenda. Temos. E aí? Gente, o que vocês estão achando da Fazenda? Comenta aqui com a gente no Arroba Revista da Manhã, que a gente vai pegar uns comentários pra ler. Porque, olha, hoje eu tenho 200% de certeza que hoje Luísa Ambiel tá com o seu passaporte carimbado para a formação da roça. Ah. Então, assim, sem entender o que fazer ali dentro do jogo, ela perdeu tanto a identidade dela dentro do jogo, que não somente ela fez as pazes com o Biel, como também ela tá participando de um plano pra tentar salvar a Thaís Reis da roça. E o que é mais louco nessa história, semana passada a Luísa foi a Fazendeira da Semana e ela indicou a Thaís pra ir pra roça, porque elas não se dão e tudo mais. Mas por que que a Luísa Ambiel tá fazendo isso, minha gente? Porque ela se aliou ao Biel. E o Biel é o namorado da Thaís dentro da casa. Então, assim, ela perdeu o apoio de quase todo mundo que tava do lado dela. Hoje ela só tem o Biel, que é mais ou menos amigo dela, ele não dá muita confiança pra ela, mas tá contando, assim, com o suporte dela. Ela tem o Juliano Seglia, que tá, assim, dando um suporte, mas, assim, ele sabe que a Luísa tá sendo bem odiada por todo mundo lá dentro da casa. E tem a Vitória e a Mirella, que elas duas foram as únicas pessoas com quem a Luísa não brigou até hoje em A Fazenda. Mas, enfim, ainda tem chão aí pra Fazenda rolar, porque, afinal de contas, se a Luísa conseguiu brigar com 17 pessoas, né, faltam só duas pra ela fazer, pra ela gabaritar aí a lista da Fazenda. Mas os barracos estão mais calmos nos últimos tempos, assim, a gente não ouviu mais falar da Raíssa perdendo a linha. Não, porque agora a grande vilã virou a Luísa. E a Luísa, ela tem aquela maneira dela de conversar, que é uma maneira um pouco agressiva, ela se perde um pouco nas argumentações dela. Então, o que aconteceu? A galera, pra evitar brigar, não tá mais nem falando com a Luísa. Jojo Toddynho virou as caras pra ela, a Raíssa virou a cara, a Stephanie, que eram tudo amigas dela. A Lidy também não tá falando mais com ela. Tá ficando sozinha. Isolada, amiga, isolada. Mas, enfim, dá a sua opinião, comenta aqui com a gente o que vocês estão achando aí da Luísa Biel e se ela vai certamente hoje pra Fazenda, desculpa, pra Roça. Pra mim, ela vai, viu? É, e indo pra Roça, ela tem grande chance de sair, porque a rejeição dela aqui fora tá grande, não tá? Tá enorme. Ela só vai se salvar se ela vencer a prova do fazendeiro. Se ela não for. Que vai ser disputada amanhã. Mas é certeza que vai. Se ela não for indicada pelo fazendeiro, que é o Mariano... Alguém indica ela. A casa inteira. A casa inteira. Mas, enfim, amanhã a gente vai comentar mais, tá? Tá bom.